Mãe, o primeiro leite que sai depois do teu bebê nascer chama-se colostro. O colostro é um leite limpo. Não aceite se lhe disserem para não dar. Este leite tem uma cor amarelada porque traz a proteção da mãe contra as doenças no bebê recém-nascido e é muito importante para a saúde dele. O colostro também ajuda a limpar o corpo do bebê e faz sair o primeiro cocó, que é escuro. Logo que o bebê nasce, dá sempre de mamar para estimular a saída do colostro. Ministério da Saúde. O nosso maior valor é a vida.